Olá, meus queridos, minha gente, minha galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beats. Estamos aqui outra vez para curtirmos mais uma reação. E se és novo, não se esqueça de se inscrever, dá o seu like aqui no canal, ok? E você que já me acompanha há bastante tempo, também dá o seu like. Fica aqui conosco, já? Tá? Assista o vídeo até o final. Então, hoje vamos fazer a reação de... Ainda não falei o meu nome. Eu sou o Roa1 e esse é o canal Billionaire Beats. Hoje vamos fazer a reação de Oswaldo Montenegro, com o título da música A Lista. Sinceramente, eu não conheço esse cantor. Enviaram-me, enviaram-me para fazer a reação. Já? Vocês enviaram-me. O título da música A Lista. Se inscreva no canal, dê o seu like e vamos lá, vamos embora, galera. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantos mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava? Hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava? Hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos. Uau, tô paulado. Eu tô hipnotizado com essa música. Quem você mais via há dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava? Pode acreditar que amam você. Uau, uau, bonita música. Uau, 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 uau. Gostei dessa música. Calma aí, calma aí. Calma aí, João Montenegro. Numa outra próxima oportunidade. Vamos pôr mais. Vamos pôr. Você se quer mais João Montenegro, então dê aí o seu like, se inscreva no canal e escreva o título da música. E há. Essa música lista tem uma letra, uau, uau. A letra é outro nível. E traz uma reflexão. Tanto mais que eu hipnotizei-me na letra. Eu vi a paulada e os magueses a tocarem. Tocaram super bem. Melodia perfeita. Com a do nosso, com a letra. E esse o próprio Oswaldo. Oswaldo Montenegro, ele tem... Quando eu vi logo a imagem dele, ele tem a parede do Jesus Cristo. Esse é o Jesus Cristo que está a cantar. Não, o Jesus Cristo propriamente dito que é espalhado por nós todos, que nós conhecemos a imagem. E uma boa letra. Cantou bem. Ele tem um timbre muito bom. Uma voz muito boa. E tem um... Ah, como disse, um timbre muito bom. Uma voz conhecida. Você ouve logo a voz dele, já sabe que não. Da próxima vez, eu basta ouvir na rádio e vou saber. Não, esse é o Oswaldo Montenegro. Tem uma voz... Ah, timbre vocal fixe. E... A própria... O que me chamou bastante a atenção que eu fiquei hipnotizado é a letra. Uma boa... Uma boa composição. Uma boa letra. Uma boa letra, sim. Ah. E fiquei... Viajei. Quando eu estava ouvindo essa música, viajei. Faço uma lista dos amigos que você... Ou praticamente os amigos de infância. Até não sei se... Hoje praticamente... Principalmente que estou aqui na Rússia e Moscouvo. Todos ligados. Embora ficamos aí às vezes no... No Facebook, nas redes sociais aí a conectar. Mas, epá. Já não é a mesma coisa também, né? E só... Se formos a falar da... Do... Como ele fala mais dos amigos? Falou mais de quê? Dos amores. Oh! É outra história. É melhor até nem tocar nesse assunto. Falou mais de quê? Dos desejos. Os sonhos. Que temos. Ah. Os sonhos. É. Muitos sonhos. Curti da música. Tanto parabéns. Música muito boa. E você? Gostaste? Dê o seu like. Já deixe? Então, tchau.